É época de Natal e a região da 44 fica assim lotada. É tanta gente que mais parece um formigueiro. Para andar de carro por aqui é preciso uma boa dose de paciência. Eu não dou conta de andar aqui. Eu já fico de longe porque não tenho paciência. Aqui é complicado. E para atender todo esse pessoal, a região tem praticamente de tudo. De lanches rápidos até um boi no rolete servido de graça e no meio da rua. A região recebe diariamente milhares de pessoas de todos os cantos do país. Mas novembro e dezembro são os meses com o maior movimento. Segundo o presidente da Associação Empresarial da 44, a expectativa é que até o final deste mês milhões de pessoas passem por aqui. Vamos vender ainda no mês de dezembro algo em torno de 3 bilhões de reais. Então é um mês muito importante, um momento extremamente relevante, gerando emprego, gerando renda, policiamento a todo vapor. Então nós estamos aí falando, estamos em festa aqui na região da 44. E aqui tem que bater perna para economizar. Tem vendedor que chega tão cedo que entre uma venda e outra, tira até um cochilo dentro do carro mesmo. A região é uma das que mais gerou vagas de emprego temporário nos últimos meses. Nós estamos concluindo aí desde o segundo semestre de 2022, mais de 14 mil vagas de emprego temporário foram criadas na região da 44. No primeiro momento nós criamos vagas aí para produção, ou seja, na cadeia produtiva, nas confecções, produzindo para atender a demanda deste final de ano. E agora as contratações foram na parte comercial, vendedores, estoquista, auxiliar de vendas. Então nós contratamos 14 mil pessoas. Mas para quem vê esse tanto de gente aqui na região da 44, pode até imaginar que as vendas estão aquecidas. Bom, não é bem assim também. Quem tem loja, os comerciantes aqui da região reclamam e dizem que nem sempre muita gente significa também muitas vendas. Esse ano está bem complicado porque as vendas não estão boas como os anos anteriores. Está um ano mais fraco de venda, tem muita gente, mas as vendas caíram muito esse ano. O comércio tem uma caída, uma esfriada, mas a gente acredita que vai melhorar.